Oi, amores, bom dia, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, eu estou bem, graças a Deus. Hoje, eu peguei um dia, né, desde ontar falando que eu ia querer gravar desde cedo o vlog do dia de hoje, mas, gente, foi uma perturbação tão grande naquele estágio hoje, mas uma perturbação tão grande naquele estágio que eu falei, não, eu vou esperar sair pra começar a conversar com as meninas, porque hoje eu só passei nervoso, foi só passação de nervoso, tá? Então, praticamente, meu dia está começando em sã consciência agora, vim aqui retirar um móvel aqui na agência do Correio, comprei algumas coisas pro estúdio, uns móveis pro estúdio, lá pro cantinho da Ellen, né, pro cantinho de unha, e vim buscar, daqui eu vou buscar a Emily, depois eu volto pro estúdio pra arrumar lá, inclusive, montar esse móvel, quero ver se eu consigo montar sozinha, montar o móvel e depois eu vou trabalhar, tenho atendimento à tarde, vou buscar minha sobrinha na escolinha e depois eu vou pra casa, mas à noite eu vou ter que sair, vou dar uma saída aqui, vou comprar presente da Ellen, essa semana é aniversário da Ellen, e, gente, tá uma fase complicada, a Emily teve essa fase e agora é a Ellen, né, aquela fase de adolescente, que acabou de entrar na adolescência, que ela não quer nada, tipo, ela não quer bolo, ela não quer nada, a gente sempre faz um bolinho, né, quem é, quem conhece a gente sabe, quem segue no Instagram também, eu sempre faço um bolinho, faço uma mesa bonitinha, pra gente poder tirar foto, guardar de recordação, ela não quer nada esse ano a Ellen, eu acho que é porque ela aconteceu alguma coisa com os amiguinhos dela, sabe, que ela tava marcando de comer fora, mandou até convite pro pessoal pra comer fora, mas não sei, acho que o pessoal começou a desistir, porque é um dia de semana, né, começou a desistir, aí ela falou, mãe, não vou fazer mais nada, eu também sou assim, né, não posso falar muito que eu também sou assim, na verdade, hoje em dia eu nem conto mais com nada, entendeu, hoje em dia, não vou fazer, acabou, viajo, faço qualquer coisa, mas ela não quer nem um bolo, gente, a gente sempre encomenda bolo, mas mesmo assim eu tô pensando em encomendar um bolo, sabe, sem ela saber, comprar uma velhinha, aí quando ela chegar da escola, gente, só o bolo, sabe, cantar um parabéns pra ela, enfim, hoje à noite eu vou comprar o presente dela, então eu vou no shopping mais tarde, aí eu mostro pra vocês, e é isso, tá, não é um dia tão, tão corrido, mas tem coisa pra fazer, e como eu prometi, né, gravar esse tipo de conteúdo, eu tô vendo que vocês estão gostando de correria, de vida real, aí eu falei assim, vou gravar, né, e é isso, vou lá buscar meu móvel, já tô aqui na agência, só parei pra conversar com vocês, vou retirar e já volto, gente, olha aqui, já retirei, achei a caixa até que pesada, grande e pesada, não imaginava que ia ser tão grandinho assim, ó, mas está aqui, vou lá buscar a Emily agora, e simbora, busquei a Linda, cadê, aqui ó, azeite, Oi, mamãezinha, minha tia sua lindaça, coloquei um pouquinho nela minha, que tá um vento, ai, ela vai eu de novo no carro, mas eu já fui pro estúdio, já trabalhei, vou trabalhar de novo, mas eu dei uma pausa pra buscar o meu nenenzinho bonito, gente, tem um bebezinho muito bonitinho aqui, né, gente? E agora ela vai com a gente ir lá pro estúdio, é uma meia minha que ela tá trabalhando, não tem com quem deixar, nesse meio período, né, pra ela chegar, a gente vai fazendo isso, vai buscando ela, então a gente já tá indo pro estúdio agora. Chegamos aqui no estúdio, a gente deixou esses brinquedinhos, que já fica aqui mesmo, são pras crianças das minhas clientes, pacientes, aí eu coloquei uma, essa, esse, essa bolsinha, né, de brinquedo pra quando as crianças ter que vir junto, né, pra poder brincar, ter alguma coisa pra fazer. Vem aqui, amor! Mamãe não tá aí não, eu tô procurando a mãe dela lá. Vem aqui! Aí eu deixo esses brinquedinhos, ela vai ficar aí brincando. Cadê o moço de água dela, Ellen? Vê se você acha na bolsinha. Enquanto a tia vai trabalhar! Ó, tô aqui com a minha bebezinha gotosa. O que você acha, mãe? Então foi, tia. Que foi, tia, que foi, tia, tá com muito sono. Eu nem tirei a roupa ainda, ó. A gente acabou de chegar, né, Lala? Ué! Tá um frio. Vai! Acabamos de chegar e eu já tô saindo. Vou deixar essa criança lá na casa dela, porque o pai dela vai vir ver ela. Então, temos que deixá-las lá em casa. Mas ela tá com choninho, tia. Você vai ficar a semana inteira comigo, querida. Ela vai falar com a gente semana toda, vai com a gente ir lá pro estúdio. Porque a sua mãe precisa trabalhar pra comprar suas fraldas. Você trabalha pra comprar suas fraldas. Você não tem com quem ficar depois da escola. Então, meu filho, é o que temos pra essa semana. Vai ter que ficar comigo assim. Senhora! Tá chichando assim. Gente, cheguei em casa. Não filmei no shopping porque eu deixei. Voltamos. Bom, deixei a Lalinha com a mãezinha dela. Ela foi embora. E aí, de lá, eu fui no shopping comprar o presente da Ellen. Só que, gente, eu não filmei nada porque foi muito rápido. A gente fez tudo em uma hora. Porque eu tô bem cansada, né? Então, dá pra ficar andando, andando, andando. Então, fomos. Comprei o presente da Ellen. Um dos, né? Porque faltou outro presente. A gente vai comprar pela internet. Comprei o presente pra ela. E comprei algumas coisas pra casa. Fui nas americanas. Comprei sabepó. Comprei besteira, né? Salgadinho, bolacha, essas coisas. Comprei amaciante que não tinha. Comprei sabonete, comprei passagem de dente, comprei shampoo, comprei condicionador, comprei algumas coisas nas americanas. E pra casa de comida e pra mim, eu acho que eu comprei, deixa eu ver aqui. Pra mim, eu comprei desodorante. Eu amo, sou apaixonada nos desodorantes da Nivea. Adoro. Mas eu gosto mesmo desse daqui, ó. Pera aí. Desse. Eu amo esse black white invisible da Nivea. Amo. Sou apaixonada nesses desodorantes. Mas como não tinha nas americanas, eu comprei esse mesmo. Dry Comfort. E ele vem bastante também, a embalagem grandona. Amo. Eu gosto mais dos desodorantes da Nivea do que da Dove. E comprei um... Ah, não. Não, da Colônia Nerd, tipo um Body Splash. Porque o meu Body Splash de dormir acabou. E eu gosto muito desse da Muriel. Inclusive, eu uso o óleo desse daqui de amêndoa da Muriel. Então, é o mesmo cheirinho do óleo. Quando eu não uso óleo, eu uso esse óleo aqui, ó. Da Paixão, que é bem parecido. Se bem que esse aqui da Paixão é mais docinho. Mas o da Muriel é gostoso também. Não tenho mais aqui a embalagem da Muriel. Eu tinha. Eu joguei fora. Mas é igual, assim, essa corzinha. Escreto também amêndoa. E o cheiro é igual. Então, eu gosto. É bem docinho. Fica bastante tempo no corpo. Então, pra mim, hoje eu comprei só isso daqui. Ah, tá. E na Boticário. Como eu comprei o presente da Ellen na Boticário. Um dos presentes na Boticário. Eu ganhei desconto em dois produtos. Que foi esses dois aqui, ó. Essa amostrinha. Esse perfuminho, né, de bolsa, ó. Muito, muito gostoso esse perfume. Tô pensando em comprar o frasco inteiro. Porque ele é muito cheiroso. Ele vem assim, ó. Ó. Ele é assim. Ele é bom pra carregar em bolsa, viagens. Eu tenho vários frasquinhos aqui. Eu tava até vendo esses daqui, ó. Que eu sempre compro. Porque eu compro na Boticário. A gente ganha desconto. Então, tipo, um perfume desse sai por 12 reais. 11 reais, geralmente. E é bom pra carregar na bolsa, né? E também peguei um batom. Aí os dois saiu menos de 20 reais. Porque eu comprei o presente da Ellen. Assim, o batom é muito lindo, gente. Esse daí tem. Se tiver a cor, você vai aparecer aqui. Hum, lipstick, cor... 250? É, 250. Tá vendo? Lipstick. Só que ele é cremoso. Só que não é tão cremoso, não. Ele é um semi-mate, sabe? Aí eu comprei ele. Ele é bem lindo. Ele é tipo um... Um rosa queimado, assim, na cor que eu gosto mesmo, sabe? Gosto pra ir pra igreja, ó. Pra ir pro estágio. Eu adoro essa corzinha de batom. Mais um rosinha queimadinho, assim. Amo. Aí eu peguei pra mim esse batom. Eu gostei porque ele é hidratante. Dá pra ir pro estágio. Ele e esse perfuminho aqui também na Boticário. Então, pra mim hoje foi isso daqui. O que eu tava precisando. Esse daqui eu comprei porque tava valendo a pena. E de shampoo... Eu comprei dois vidros de shampoo. Comprei o 13me. Esse daqui, o Detox Capilar. Comprei esse grandão de R$650, porque a gente... São nós três, né? Usando, acaba muito rápido. E aqui em casa acaba mais rápido do shampoo do que o condicionador. Então, tem que ser tudo assim, ó. Do litrão. Sabe? Aí eu comprei esse da 13me, que é um Detox. Que limpa muito bem o cabelo. E eu comprei o nosso de sempre. Que é o Glicolic. Eu serve Glicolic também, de 400ml, ó. Então, eu comprei dois shampoos de hidratação e esse Detox. Então, eu comprei esses dois shampoos lá nas americanas. Eu adoro comprar shampoo na americana. Sempre tem promoção nas americanas, então eu adoro comprar produto de cabelo lá. Aí eu comprei esses dois shampoos aqui. Porque aqui em casa, minha filha, shampoo vai igual água. Eu não consegui mostrar muita coisa, porque o dia foi muito corrido. Eu tive que dar muita atenção pra beber, né? Essa semana toda nós vamos ficar com ela. Porque a minha amiga, ela tá trabalhando e os pais dela, que é o que cuida da neném, que busca na escola tudo, eles estão viajando. Eles tiveram que viajar. Então, a gente tá se revezando, sabe? Pra buscar ela na escola. É um pouco difícil pra mim também, por conta do estúdio. Eu tenho que fechar a agenda, busco ela, volto e começo a agenda de novo. Mas, assim, ajudar, né, gente? Ajudar. Eu não tive isso. Então, quando eu vejo que uma amiga tá precisando e eu posso ajudar, eu ajudo, sabe? Com o maior carinho, assim, dando pra ajudar. Com certeza eu ajudo. Mesmo quando não dá, a gente dá nossos pulos, a gente dá um jeito. Se não sou eu, vai a Ellen. Se não vai a Ellen, vai o Jonathan. Se não vai o Jonathan, vai a Emily. A gente dá jeito. E é só essa semana, né? Não custa nada a gente se revezar pra ajudar ela, né? Então, por isso que eu não consegui gravar muito, tá? Tanto lá no estúdio, hoje não consegui gravar muita coisa pra vocês. Não montei o móvel, tá, gente? Não montei. Ficou lá. O Jonathan aqui vai montar, porque ele precisa daquela parafusadeira. E tava aqui em casa. Então, ele deixou carregando agora pra levar amanhã pra lá. Pra poder montar. E montando, eu mostro pra vocês como é que ficou. E já mostro no cantinho lá, né? Que eu falei pra vocês que ia mostrar a cadeira, a almofada, que eu comprei também junto. Eu mostro tudo junto pra vocês, tá bom? Eu vou tomar um banho agora. E vou fazer meu skincare. Mas aquele skincare que vocês já sabem que eu faço sempre. Então, eu vou me despedir. Tá bom? Vou me despedir aqui. Eu jantei lá no shopping. A gente acabou comendo lá comida, comida, comida. Ainda comi tanto, gente. Eu detesto jogar comida fora. E joguei um tantão de comida fora. Porque aí vem muita comida em shopping, né? Enfim, jantamos. Então, eu não vou precisar comer nada. Eu só vou mesmo tomar um banho, fazer meu skincare e dormir. Porque amanhã a luta, de novo, gente. Nossa, tá uma luta esse estágio. Olhem por mim, tá? Olhem por mim, porque não tá fácil. O que me consola, o que me alivia. Que semana que vem é a última semana de estágio. Tô dando tanto glória a Deus que vocês não têm noção. Não que eu não goste. É muito legal. Mas, assim, o clima desse estágio não tá muito bacana, sabe? Então, isso interfere muito, né? Interfere. A gente fica nervosa com os procedimentos. Enfim, só fazendo uma oração mesmo e indo com Deus. Mas é isso. Então, eu vou dormir, vou descansar. Vou arrumar minha roupa de amanhã, de novo. Porque minhas roupas que eu usei hoje sujou. Porque eu fui direto pro estúdio. Tava com a Lara. Então, sujei tudo, né? Branco. Então, eu vou separar a roupa limpa. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tá? Vão deixando sugestões de vídeo aqui, gente. Eu sei que... Eu sei do que vocês gostam. Que a resenha, que essas coisas todas. Mas, se tiver mais alguma coisa que vocês querem ver de diferente dentro desses conteúdos que eu tô fazendo, comenta aí nos comentários, tá? Vou descansar. Um beijo nesse coração cheiroso da minha vida que eu amo de paixão. E a gente se encontra no próximo vídeo, que vai ser... Sexta-feira. Então, no dia sim, dia não. Sexta-feira eu posto de novo. Um beijo. E até lá.